Atos capítulo 4, a partir do versículo 32, Atos capítulo 4, a partir do versículo 32, nós vamos falar sobre o seguinte título, uma comunidade radicalmente diferente, amém ou não? Nós somos uma comunidade diferente, devemos ser uma comunidade diferente, e nesse mês que estamos celebrando 88 anos de história gente, eu brinquei semana passada, mas eu quero mais uma vez lembrar que nós somos uma jovem senhora, 88 anos, muita gente aí firme na rocha, nós somos uma delas, amém ou não? Então você está de parabéns, está de parabéns, mais de oito décadas, quase nove décadas de história, na verdade a igreja central tem a data de inauguração, de formação em 36, a cidade de Londrina 34, mas a formação oficial da igreja foi em 36, mas os nossos primeiros irmãos presbiterianos aqui na cidade de Londrina, no norte do Paraná, já se reuniam já nos primórdios da inauguração, da concepção da cidade, então a gente pode dizer que a nossa história se confunde, se mistura com a história da cidade também, da qual fomos plantados, e nós estamos olhando para a palavra do Senhor, vendo alguns modelos de igreja, eu e você, quando fazemos aniversário, temos que fazer uma alta avaliação da nossa história também, então com certeza você faz um olhar para si mesmo, e vai analisando o que você viveu, até onde você vai, por exemplo, se você tem mais de 40 anos, provavelmente você tem mais passado do que presente, ou futuro, melhor dizendo, então já vai se acomodando aí na história, irmão, e a igreja também, quando olhamos para o livro dos atos dos apóstolos, vemos o início dessa igreja, e nós vamos ver aqui uma igreja linda, e eu quero ler alguns versículos com você, atos 4, versículo 32 em diante, o texto diz, da multidão dos que creram, era um, o coração e a alma, ninguém considerava exclusivamente sua, nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as traziam os valores correspondentes, e os depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía cada um conforme a sua necessidade, então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, e quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro, e o depositou aos pés dos apóstolos, vemos aqui em atos, essa igreja que estava vivendo o primeiro amor, você tem que entender o contexto aqui, o contexto é pós-ressurreição, eles estavam vivendo a alegria de um Deus, do qual eles seguiam, que venceu a morte, e deixou o túmulo vazio, Jesus tinha aparecido para aqueles homens e mulheres, eles estavam vivendo o poder da ressurreição nos ares, então nós temos uma igreja, que vivia nos ares puros da ressurreição, uma igreja que vivia esse primeiro amor, e como é bom, você se lembra quando você se rendeu a Jesus Cristo? Você se lembra o que você fazia? Às vezes até as pessoas achavam você meio exagerado, meio exagerada, é o primeiro amor, eu me lembro de uma grande experiência que eu tive, quando num acampamento de adolescentes, aqui da nossa igreja, na chaca da nossa igreja, nós fizemos um culto à fogueira, quem aqui já participou de culto à fogueira? Levanta a mão, e quem não levantou a mão não tem história para contar, meu Deus, vou fazer uma fogueira aqui, vou fazer um culto, só para você falar, eu participei, amém ou não? É uma experiência que a gente teve com os adolescentes, de entrega, meio da mata, no escuro, fogueira só acesa, ouvindo a Deus, aprendendo na simplicidade do dia a dia, a ouvir a Deus, a orar a Deus, e naquele dia eu tive um grande encontro com Deus, apesar de ter nascido num lar cristão, eu tive a minha experiência com Deus forte, estabelecida naquele acampamento, eu tive uma outra experiência também muito interessante, anos depois, ainda na adolescência para a juventude, um grupo de jovens aqui, nos desafiou a fazermos o evangelismo, e você sabe quando a pessoa se rende a Jesus, quando ela começa a evangelizar, aí você fala assim, esse é crente mesmo, raiz, e eu me lembro que um grupo de jovens, eu acho que eu estou até vendo um aqui no fundo, o Leonardo participou disso, a gente foi no, como é que chama ali, no terminal rodoviário de Londrina, você estava com a gente, não estava Léo? A gente estava evangelizando lá, eu lembro que tinha um grupo que entrava nos ônibus, que as pessoas ficavam 15, 20 minutos para pegar o próximo ônibus, e aquele grupo mais corajoso dos nossos jovens e adolescentes, subiam e falavam de Jesus, eu só me prestava para entregar panfleto, entendeu? Eu entregava panfleto, que era muito bom para entregar panfleto, ninguém entregava panfleto como eu, então a gente subia no ônibus, eu entregava os panfletos evangelísticos, enquanto um lá, o mais corajoso pedia a licença para todo mundo, e começava a falar de Jesus, e assim por diante, eu me lembro de uma vez que um deles, pegou o panfleto das minhas mãos, e falou assim, agora eu entrego o panfleto e você fala, mas eu falei, mas sem aviso, ele só falou, ele vai falar, bem assim, e ali começou, falando de Jesus, e aprendendo a fazer isso, lembro de uma dessas ocasiões, que o ônibus começou andando, e a gente foi parar no próximo ponto de ônibus, e saímos e viemos andando a pé, porque o ônibus não parava para a gente fazer a nossa ação evangelística, é o primeiro amor, a gente aprende muita coisa nisso, eu vejo uma igreja assim, mas ao primeiro olhar, eu e você olhamos para uma igreja, vivendo esse tipo de comunidade, esse tipo de comunhão, e a gente olha para a realidade de hoje, a gente acha um pouco de utopia, como é que pode viver assim, eles tinham tudo em comum, diz o texto, era um só coração e a alma, qual era o segredo dele, você vê aqui, que uma das características, é que era a multidão dos que creram, não era um, dois, não era uma pequena célula, era uma multidão, eram várias pessoas, e eles não tinham a facilidade que nós temos, eles não tinham um lugar adequado, para todo mundo assentar, ouvir, não tinham salas, para que as pessoas pudessem estar presentes, não tinha um sistema de som, não tinha lá um lugar para as crianças ficarem, eu fico imaginando a multidão, dos que creram reunidos, e louvando, adorando a Deus, e tendo tudo em comum, e tendo um só coração e a alma, e as pessoas que observavam, esse tipo de comunidade, falavam, eles são diferentes, eles são radicalmente diferentes, de tudo que eu já experimentei e vi, isso é lindo, então eu vejo que, não é um produto humano, o que eles viveram aqui, e nós não podemos aceitar isso, também nos dias de hoje, o crescimento de uma igreja, a transformação de uma pessoa, é tão poderoso, tão intrínseco ao coração, que não há nada que eu e você, possamos fazer, enquanto igreja, enquanto instituição, que possa substituir o poder de Deus, e a ação do Espírito Santo de Deus, é só Ele que transforma a vida, você sabe disso, a transformação que aconteceu no nosso coração, é fato, não se deu para um ministério específico, A, B, ou por uma palavra, ou por uma pessoa, mas se deu pela ação do Espírito, na nossa vida, e Ele continua agindo na nossa vida, então nós não fomos só salvos no passado, continuamos sendo salvos todos os dias, salvo do que pastor? Primeiro salvo de nós mesmos, da nossa ganância, do nosso egoísmo, do nosso individualismo, e nós temos que ser captados, por esse poder, que foi derramado nessa igreja, então eu e você, como igreja, nós temos que ser inspirados, por tal tipo de comunidade, por mais utópico que seja, viver isso nos dias de hoje, eu e você temos que olhar para isso, com um olhar de admiração, de espanto, sermos reavaliados, enquanto cristãos, homens e mulheres de Deus, será que podemos viver isso? Será que não deveríamos estar vivendo isso? Será que não deveríamos estar lutando para viver isso? Uns com os outros, então a multidão, e a evidência que eu vejo aqui, quando Lucas escreve o livro de Atos, são duas, parece que ele constrói o texto, para evidenciar isso, parece que ele traz luz a essas duas ideias, a primeira é unidade, e a segunda é generosidade, então eu vejo aqui, que era uma comunidade, radicalmente unida, diga comigo, unidade, eu vejo unidade, em meio a diversidade, eu vejo pessoas diferentes, unidas segundo o mesmo propósito, e assim que tem que ser a igreja, nós não temos divisões, ou alguém aqui, viu um estacionamento diferente para o seu carro, é os carros acima de 250 mil reais, por favor estacionem aqui ao lado, os carros mais simples, por favor aqui atrás, quem veio a pé então, vai por último, não, você por acaso, foi colocado ao lado de uma pessoa, conforme o vestir, deixa eu ver as roupas mais caras, ficarão aqui no centro, aliás tem um pessoalzinho bem vestido aqui, aí ó, estou falando para você, eu não sabia que o pessoal estava fazendo esse tipo de divisão, me colocaram na ponta do pessoal que veste mais ou menos, que absurdo, não, ninguém fez isso, por quê? porque pouco importa do lado de quem você se senta, numa comunidade radicalmente diferente, unida, você não sabe qual é a conta bancária da pessoa que está ao seu lado, você não sabe qual é o nível de graduação, de estudo da pessoa que você se assentou ao seu lado, você não sabe quais são os problemas e as lutas, que a pessoa da qual você se assentou ao lado está passando, às vezes ela está sabendo disfarçar muito bem, dá uma olhada para ela, vê se ela está dando um sorriso aí, você viu? você pensa, ou está melhor que eu, ou está mentindo, ou está voando, ou deve estar profetizando, vamos mudar então, para não falar que você mentiu, vou falar que você está profetizando, dias melhores virão, ou glória, amém ou não? é, tem bem mais gente profetizando, porque é uma comunidade radicalmente diferente, nós não somos divididos, na verdade somos unidos por um propósito, o propósito tem nome, tem vida, o propósito é Jesus, é Ele que nos une, nós vemos uma igreja que estava ali, isso não quer dizer, que as nossas convicções não sejam às vezes, meramente diferentes, diferentes, nossos posicionamentos, quem sabe até políticos, sejam diferentes, e não tem problema com isso, desde que submetamos as nossas convicções, a Deus, preste atenção, são pessoas que entenderam, que pensavam até diferente, que lidavam com algumas situações, de formas diferentes, e graças a Deus, por isso que somos diferentes, porque você não ia aguentar, pastores todos iguais aqui, nós precisamos de pessoas diferentes, essa é a diversidade, em qual vivemos, como sociedade, como igreja, mas, eles entendem, que anulam as suas convicções próprias, em prol da convicção maior, que se chama, a verdade de Cristo Jesus, então, entre a minha opinião, e a sua opinião, eles ficavam com a opinião de Deus, entre a minha vontade, e a sua vontade, vamos ficar com a vontade de Deus, você está entendendo, o que é essa unidade, que eles viviam, é submeter aquilo, que você entende como certo, para a verdade, que é Cristo Jesus, agora, hoje em dia, cada um monta o seu tipo de espiritualidade, eu batizo isso como espiritualidade plástica, é aquela moldável, parece aquelas massinhas de crianças, parece que Deus é uma, uma mera estátua, e que você pode ir moldando, e esculpindo, conforme você entende que é Deus, não é rara as vezes, das quais eu pergunto, para as pessoas, que trazem definições, sobre Deus, e eu pergunto, aonde você entende, que Deus é assim, a pessoa, ela fica em cheque, ela começa a pensar, procurando alguma coisa, da onde ela aprendeu, da onde ela leu, e ela fala assim, não, eu aprendi, que Deus é assim, que Deus é amor, e aceita todas as formas de amor, eu falei, aonde está isso, a não ser, nas mídias sociais, de pessoas, que nunca leram a Bíblia, e está cheio de pessoas, que não conhecem a Deus, trazendo definições, sobre quem é Deus, essa espiritualidade, que é moldável, conforme o que eu acho, e eu vou falar para você, se você segue um Deus, do qual, esse Deus sempre, é moldável, aquilo que você entende, então, ele não é seu Deus, ele é seu escravo, e você, molda a Deus, agora, se o seu Deus, é aquele que confronta você, com a verdade bíblica, então, você está seguindo o Deus verdadeiro, porque se você, não é confrontado, pela verdade, então, você é quase que um anjo, sem asas, e você sabe, a dureza do nosso coração, você sabe, como nós somos falhos, nas nossas convicções, você hoje, fala que ama, amanhã, você fala que odeia, hoje, você fala, estou no caminho certo, amanhã, você se arrepende, você é dúbio, eu e você, somos dúbios, nós trocamos, de opinião, muito fácil, se você trocar, de opinião, pela vontade de Deus, excelente, então, a vontade do Senhor, tem que moldar, o que nós entendemos, por verdade, então, quando fala, era uma igreja, radicalmente unida, eles eram, um só coração, uma só alma, a expressão aqui, no original, é cardia, para coração, e é psique, é alma, e não mente, podemos pensar diferente, mas, submetemos, processamos, os nossos pensamentos, as nossas convicções, diante de Deus, à luz da tua palavra, o problema, é que, existe na igreja, um analfabetismo, bíblico, imenso, pessoas, que vivem, de que, os outros, leem a Bíblia, para elas, pessoas, que vivem, a espiritualidade, terceirizada, você ora, por mim, você lê a Bíblia, para mim, você resume, esse texto, para mim, você estuda, para mim, eu, vou na carona, espiritual, dessas pessoas, nós não podemos, ser assim, Deus nos chama, para mergulharmos, na palavra de Deus, porque, corremos o risco, de sermos, crianças, espiritualmente falando, que são levadas, para qualquer evento, de doutrina, porque, conforme, a espiritualidade, plástica, aquilo que faz, mais sentido, para você, você corre, para aquilo, quando, não faz mais sentido, você corre, para outro lugar, quando, começam a te incomodar, essa igreja, está fora da visão, não, eu e você, temos que, nos submeter a Deus, assim como essa igreja, quem entendia, pensamos diferentes, em alguns aspectos, mas, entre o meu pensamento, e o seu pensamento, vamos ficar, com a verdade bíblica, do Senhor Jesus Cristo, nós vemos aqui, uma comunidade diversa, meus irmãos, prestem atenção, uma comunidade, de, nações diferentes, línguas diferentes, culturas diferentes, diferenças sociais, uma diversidade imensa, era a igreja, do primeiro século, muito mais, do que eu e você, podemos imaginar, mas, mesmo assim, em uma diversidade, muito maior, do que a que vivemos, hoje aqui, eles continuavam, sendo identificados, como um só coração, e uma só alma, isso é tremendo, isso é radicalmente, diferente, de tudo que eu e você, vivemos, e precisamos trazer, essa característica, aqui para dentro, nas nossas relações, mesmo que estejamos, longe, de sermos identificados, assim, vamos lutar, para que um dia, as pessoas falam, é um só coração, e uma só alma, isso não vai ser lindo, de ver, quando as pessoas, nos identificarem assim, olha, eles podem até, ter suas diferenças, mas eu vejo unidade, naquele povo, eu vejo um comprometimento, eu vejo um sentido, de responsabilidade, um pelo outro, e esse é o segundo ponto, uma comunidade, radicalmente, generosa, diga essa palavra, generosidade, note, que a unidade deles, não era apenas, uma filosofia, não era uma unidade, apenas, meramente, interna, na verdade, ela se manifesta, de uma forma externa, de uma forma maravilhosa, através da generosidade, você quer ver, se um homem ou uma mulher, foi mudado, pela palavra de Deus, é a sua generosidade, e não pense, que eu estou falando, de generosidade, apenas de bolso, se não, eu resumi isso, a uma questão, muito pequena, perto do que a palavra, generosidade, abrange em seu conceito maior, generosidade, é muito mais que isso, e essa generosidade aqui, se deu sim, de uma forma prática, eles tinham tudo em comum, eles vendiam as suas propriedades, conforme alguém tinha necessidade, e distribuíam, eles tinham um senso de responsabilidade, um pelo outro, inigualável, incomparável, mas, a generosidade deles, era primeiro livre, e segundo, sacrificial, como assim pastor, a generosidade era livre, não era, por causa de uma lei, eles não eram generosos, por imposição de uma lei, eles eram muito menos generosos, pela imposição de uma arma na cabeça, não havia nada que os pressionassem, a fazer isso, nem por constrangimento, eles eram generosos, porque, Deus foi generoso com eles, a generosidade que eles, entendem aqui, não era fruto, de uma agência governamental, que os empurrava, a serem generosos, não confunda, o que eles viveram aqui, com um tipo de comunismo cristão, não, eles eram generosos, de coração, simplesmente, porque entenderam, que era uma forma, de glorificar, a Deus, muitas vezes, a gente entende, que, o cristianismo, parece ser, uma imposição, e nunca será, uma imposição, na verdade, o cristianismo, não é algo, que reforce, a nossa moral, e a nossa lei, ou a nossa ética, não, o cristianismo, ele desafia, a nossa moral, é a nossa ética, como assim, pastor? O cristianismo, ou cristão, o homem, a mulher de Cristo, Jesus, do qual Cristo, governa, sobre a vida dele, ele não faz, algo bom, porque existe, uma lei, então, ele vai ser, excelente, debaixo daquela lei, que manda fazer, algo bom, ele faz, algo bom, porque, mesmo quando, não existe, algo que o leve, a fazer, esse algo bom, ou seja, eu e você, não precisamos, de uma lei, para que venhamos, desenvolver, algumas características, da qual Cristo, nos chamou para sermos, ou termos, ou fazermos, nós não somos guiados, por uma força externa, somos guiados, por uma força interna, o Espírito Santo de Deus, trabalha em nosso coração, então, o cristianismo, não é um reforço, da nossa moral, se é que nós temos, alguma coisa boa, para reforçar, dentro de nós, não, o cristianismo, desafia, a nossa moral, e a nossa ética, então, fazemos, algo bom, mesmo, quando, ninguém, está, nos olhando, vivemos, debaixo da santidade, mesmo, quando, os olhos, as pessoas, que nos, estão, nos confiscando, estão, sobre nós, escolhemos, fazer, algo ético, no trabalho, mesmo, quando, os olhos, dos nossos, superiores, não estão, nos vigiando, escolhemos, ter, uma vida, íntegra, diante de Deus, não, para que as pessoas, batam palmas, a nós, mas, simplesmente, porque, amamos ao Senhor, você lembra, da história de Daniel, história maravilhosa, que homem, comprometido com Deus, era íntegro, a história, conta que, Daniel, buscava o Senhor, durante, três vezes ao dia, provavelmente, na manhã, na hora do almoço, e antes de dormir, vamos pensar assim, três vezes, ele se ajoelhava, e orava, ao seu Deus, diz o texto, que Daniel, ele era, tão excelente, no que fazia, Deus o abençoava, tanto, que ele só subia, os seus cargos, ele sempre era, promovido, promovido, e quando há uma promoção, de alguém, sempre tem aquele, aquelas pessoas, invejosas, o que aconteceu, com Daniel, muita inveja, então, começaram, a vasculhar, sua vida, para ver, se podiam pegar, Daniel, em alguma coisa, depois de um tempo, vasculhando, vendo se ele não tinha, um caixa dois ali, se ele não fazia, levava papel, da impressora, para casa, sei lá, o que ele fazia lá, botava uma nota, de gasolina, que não tinha andado, sei lá, o que ele fazia, não fazia nada, não conseguiram pegar, Daniel em nada, então, o que eles pensaram, vamos ter que pegar, na sua fé, por quê? porque Daniel, porque Daniel, já tinha mostrado, a eles, que nada, mudaria, o seu relacionamento, com Deus, então, eles sentindo, invejosos, pela estrutura de Daniel, tão firme em Deus, eles vão para o rei, o rei decreta, faz um decreto, olha, ninguém poderá, orar, ao seu Deus, diz o texto, que Daniel, quando leu aquele decreto, ele fez, conforme fazia, todos os dias, foi para o seu quarto, abriu as janelas, dobrou os seus joelhos, e orou a Deus, mesmo que isso, lhe custasse, a sua própria vida, isso é um tipo, de homem, cristão, verdadeiro, que não, deixa de fazer, pela lei, ou faz, por causa de uma lei, é uma pessoa, que tem um nível, de convicção, de Deus, inigualável, inigualável, isso custou, muito para Daniel, mas Deus o livrou, você conhece a história, então você vê aqui, nessa comunidade, uma generosidade, que era livre, não imposta, simplesmente, eram generosos, porque glorificavam a Deus, porque havia um senso, de responsabilidade, não era uma pessoa, estranha, que estava com eles, era o seu próprio irmão, olha para mim, o que você faria, para ser irmão, de sangue, ou sua irmã, de sangue, que passasse, por uma necessidade, qual era o alcance, da sua, do seu fazer, para abençoar, essa pessoa, essa igreja, vivia uma família, linda, era mais do que, um agrupamento, de pessoas, era uma família, da fé, uma comunidade, de fé, eles, eles estavam juntos, tinham tudo em comum, você vê, o Senhor Jesus Cristo, ensinando essa igreja, quando, o Senhor Jesus Cristo, disse para ir além, do que a lei mandava, a lei dizia, olha, quando derem, um tapa na sua face, você, mostra outra, quando é pedido, para andar uma milha, você ande duas, a lei falava, para você amar, seu amigo, eu digo, ame o seu inimigo, Deus e Jesus ali, ele desafia, a moral da época, ele vai além, Pedro falou assim, eu tenho que, perdoar sete vezes, Jesus falou assim, não Pedro, façamos uma conta aqui, setenta vezes sete, é simples, ele está sempre, trazendo desafios, se tem uma pessoa, que foi radicalmente, diferente em sua concepção, foi o próprio Senhor Jesus Cristo, ele foi diferente, radicalmente diferente, e ele ensinou essa igreja, tanto é, que diz o texto, que existiam tudo em comum, havia um senso forte, como eu disse aqui, de responsabilidade, um pelo outro, olhe para mim, você até pode, ignorar a pessoa, que está ao teu lado, você pode até, não quiser, se misturar, com os problemas, das pessoas, aqui na igreja, ou na sua célula, que estão ao seu lado, você até pode, entrar, muda e sair calado, mas isso não muda, a sua responsabilidade, pelo sermão na fé, você pode ignorar, assim como Jesus contou, na parábola do bom samaritano, quando aquele homem, estava ali, caído, semi-morto, Jesus contando, essa parábola aqui, passou-se, ao lado dele, alguns religiosos, naquele caminho, naquela estrada, perigosa, e todos passaram de largo, e todos tinham, suas justificativas, pessoas, poxa, eu tenho que ir, porque o culto da central, vai começar, e eu sou o pastor lá, eu tenho, não vai dar tempo, de te ajudar, o outro, era líder de louvor, nossa, o pastor Emerson, vai ficar bravo, se começar o culto atrasado, tem que correr, eu sou líder de cela, eu estou servindo, no ministério, todos tinham desculpas, são justificativas, que nós vamos construindo, para dizer, eu estou muito corrido, minha vida tem outro lugar, não, liga para o pastor, o pastor vai te ajudar, fala com o fulano, a gente sempre faz isso, é que nem, quando pessoas, possuem dinheiro, e elas, resumem a sua ajuda ao próximo, a pagar alguma coisa, ao invés de se inscrever, em alguma coisa, há uma grande diferença, nosso Deus, é dono de todo ouro, e toda prata, mas ele se inscreveu, na minha e na sua história, ele não escolheu, apenas dar riquezas, ouro, prata, mas ele se inscreveu, na minha e na sua vida, ele se pôs, no meio da nossa bagunça, ele escreveu o seu filho, para arrumar a bagunça, da nossa história, esse é o nosso Cristo Jesus, tinham tudo em comum, é esse nível de senso, de responsabilidade, que eu e você, temos que gerar, dentro de uma igreja, essas qualidades, são melhor lidas, não como projetos, para hoje, mas, como vislumbres, das experiências, generosas, de uma comunidade, inspirada, pelo Espírito Santo, não tem que ser, uma imposição, de um ministério, que vamos colocar aqui, em prática, não, eu já disse, em outra ocasião, que quando Pedro, a hora nona, sobe ao templo, e encontra aquele homem, mendigando, coxo, na porta do templo, chamada Formosa, ele diz, olha para nós, você lembra do texto, daí ele fala, não tenho ouro, nem prata, mas o que eu tenho, te dou, eu fico a imaginar, se ele colocasse a mão no bolso, e tivesse algumas moedas, e que pudesse entregar, para aquele homem, como se fizesse a sua parte, olha, puxa, eu tenho aqui algumas moedas, mas me parece, que Deus nos coloca, em certo tipo de escassez, para que possamos depender dele, já imaginou isso, estava falando com a minha esposa, essa semana, muitas vezes, Deus nos coloca, em um sentido, de incapacidade, tão grande, que é para que Deus fale assim, agora, ou depende de mim, ou, estou lascado, você já pensou, que, a escassez, que nós vivemos, em alguns momentos, em algumas áreas, são oportunidades, que eu e você, estamos perdendo, de viver o sobrenatural, no Senhor, aquele povo no deserto, viveu uma escassez tremenda, mas você sabe, você já ouviu, várias histórias, de que foi no deserto, que Deus realizou, os maiores milagres, foi lá, então, você está vivendo, no deserto da vida aí, começa a falar assim, Deus, o que o Senhor quer fazer, na minha vida, de tão extraordinário, que eu quero enxergar isso, foi no deserto, que Deus chamou Moisés, na Sarsa Ardente, foi ali, foi em meio, uma geração corrupta, que Deus chamou Noé, para construir a arca, foi no meio, de uma, do paganismo, que Deus suscitou Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, larga isso, e me siga, é nesse momento, em que Deus mostra, então, essa generosidade, dessa igreja, não foi só livre, espontânea, mas foi também sacrificial, porque eles deram, tudo que eles tinham, a ponto de dividir, por quê? Porque, frente ao Cristo ressuscitado, nada do que eles tinham, tinha um valor, e a gente é, tão apegado, a gente devia fazer, o desapega gospel, sabia? o ministério desapega, a gospel, nossa, a gente, ai, eu preciso disso, aquilo, aquela, e nós vivemos num mundo, assim, que, fala para você, guardar, você se proteger, eu entendo isso tudo, isso tudo é importante, nós temos um curso aqui, sobre finanças, que fala sobre essa importância, mas existe um apego exagerado, mulher, quantos pares de sapato, você tem? vai medindo por aí, é, os homens não ficam muito, de para trás não, quantas camisas de time de futebol, você tem homem? se for do Corinthians, dá para limpar o chão, tal, mas, os corintianos, estão felizes, ganharam dois jogos, são todos felizes aí, agora Deus, só por ele mesmo, então, o que levou essa igreja, a ser tão generosa assim, a esse nível de generosidade, é uma pergunta, que eu e você temos que fazer, o que levou essa igreja, a ser tão generosa? Certamente, porque eles viviam, os ares, de um Deus generoso, só um Deus generoso, é capaz de gerar, generosidade, a nossa vida, aliás, tudo que fazemos, é uma reação, a ação primária, de Deus, a nossa vida, olha só, quando você e eu, adoramos, nós não adoramos, a partir de nós mesmos, adoramos, em uma reação, a imensidão, do nosso Deus, a majestade de Deus, então, você se curva, diante de Deus, porque Deus, se manifesta, naquele lugar, não é algo, que aconteceu, a partir de você, na verdade, a Bíblia, mostra lá, em Apocalipse, que muito antes, de existirmos, já existia adoração, Deus está cercado, de adoração, diz que, todo o corpo, celestial, de seres celestiais, estão agora, nesse momento, adorando ao Senhor, glorificando a Ele, então, nós não iniciamos, a adoração, já preguei sobre isso, nós nos unimos, essa adoração, eterna, celestial, que já existe, nos céus, por isso, até está errado, vamos iniciar o culto, ninguém começa um culto, o culto já começou, ninguém, vamos terminar o culto, se hoje eu falar, terminar o culto, você me lembra, não é terminar o culto, pastor, vamos terminar uma celebração, porque o culto continua, eu e você, podemos nos calar, às vezes, nos preocupar, com algumas coisas nossas, mas o culto, e a adoração a Deus, de toda a eternidade, já começou, há muito tempo, irmãos, então, vai se preparando, vai ensaiando aí, vai ensaiando, que nós vamos unir a Ele, e a adoração, não é só cantar não, graças a Deus, porque fosse dependência de cantar, o pastor Fábio, estava perdido, não é? Esses dias, o pastor Fábio, estava cantando, a música, estava em sol, mas daí, eu percebi, que ele estava na chuva ainda, mas a adoração, vai muito mais, além do que cantar, a igreja unida, generosa, é um tipo de adoração, é um modo, de adorarmos a Deus, quando você testemunha, da sua fé, você está adorando a Deus, você está glorificando a Ele, quando você vive, um testemunho íntegro, quando ninguém vê, você está adorando a Deus, imagine só, adorando a Deus, no seu quarto em secreto, quando você se dobra ao Senhor, quando você, no seu mais íntimo, às vezes, no trabalho, em meio à multidão, está falando com Deus, na dependência do Senhor, você está adorando a Deus, quando você faz uma oferta sacrificial, você também adora a Deus, primeira vez que aparece a palavra adoração, foi com Abraão, sabe em qual circunstância, não foi num culto, reunido, coral cantando, não, foi levando o seu próprio filho, para o monte, para sacrificá-lo, adoração, é sacrifício, é por isso que Jesus, que isso nunca escondeu, você quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e siga-me, esse é o nível de adoração, que os apóstolos experimentaram, quando foram chamados, por Jesus Cristo, que vida sacrificial, então, nós só adoramos ao Senhor, em reação, primeiro João 4, versículo 19, fala, amamos porque Deus nos amou, primeiro, ou seja, a gente não começou a amar, e depois Deus nos amou, não, nós amamos, porque Deus já nos ama, nós somos generosos, porque Deus foi generoso, conosco, primeiro, nós somos fiéis, porque Deus tem sido fiel, para conosco, então, você marido, será um marido especial, para essa esposa, quando você pedir, Deus, como é que eu tenho, que ser esse marido, para essa esposa, que o Senhor colocou, na minha vida, e vice-versa, como é que eu amo, os meus filhos, não segundo o meu parâmetro, mas como o Senhor, quer que eu ame, esse meu filho, essa minha filha, então, tem que partir de Deus, essa, é o entendimento, que temos aqui, o que que pode então, gerar em nós, na nossa igreja, nessa família, esse senso, radical, de unidade e generosidade, o que pode gerar, essa radical unidade e generosidade, primeira pergunta, eu tenho que fazer, qual é a mensagem, que eles pregavam, e o versículo aqui, deixa bem claro, versículo 33, olha lá na sua Bíblia, 433, com o grande poder, os apóstolos, davam testemunho, da ressurreição, do Senhor, Jesus Cristo, em todos eles, havia uma abundante, graça, olha só, era ressurreição, eles estavam ali, vivendo, essa grande verdade, se existe uma verdade, que nos diferencia, a ressurreição, de Jesus Cristo, porque, as pessoas, até, se convencem, de um Cristo, que nasceu, numa manjedoura, eles até, se convencem, dos, dos valores, que Cristo pregou, das palavras, tão importantes, e moralmente, elevadas, que Cristo deixou, eles concordam com isso, aliás, é difícil ver, alguém, que não concorde, com Jesus Cristo, as pessoas, admiram, o personagem histórico, Jesus, as pessoas, admitem, que Jesus, foi um, algo que aconteceu, na história, da humanidade, agora, uma coisa, é acreditar, no personagem histórico, outra coisa, é entender, compreender, se render, ao Deus, vivo, o Filho de Deus, entre nós, encarnado, e aí, fala da ressurreição, porque, qualquer homem, pode ter nascido, numa manjedoura, pode ter vivido, como Jesus, pode até ter morrido, na cruz, mas, só Deus, pode ter, ressuscitado, então, a Páscoa, a ressurreição, ela dá o tom, da nossa história, história, o túmulo, vazio, faz a diferença, entre você, crer em um Cristo, que é apenas, uma referência moral, ou você, crer em Cristo, como seu Senhor e Salvador, e se render a Ele, é a ressurreição, que eles viviam, eles pregavam, sobre a ressurreição, eles viviam o poder, do Cristo ressurreto, é por isso, que eles viviam, tal unidade, lembra, a oração, de Jesus, a oração, sacerdotal, João capítulo 17, ele fala o seguinte, rogo também, por aqueles, que acreditarem em mim, através da sua mensagem, Jesus já orando por nós, ele fala, para que todos, sejam um, é vontade de Deus, que sejamos um, que eles, sejam levados, a completa unidade, Jesus fala, para que o mundo, saiba, que você me enviou, e os amou, assim como você, me amou, a nossa unidade, tem uma responsabilidade, na sociedade, porque, se as pessoas, olharem, a divisão, entre nós, elas vão se perguntar, por que eu preciso, me unir a eles, se eles são tão divididos, quanto eu, se elas não verem, esse, essa integridade, generosa, entre nós, as pessoas vão perguntar, por que eu preciso, fazer parte, dessa comunidade, se eles não experimentam, nada diferente, do que eu tenho, experimentado, na sociedade, então, nós temos sim, uma responsabilidade, nesse mundo, tão dividido, e quando as pessoas, experimentarem, não só aqui, dentro desse ambiente, aqui é fácil, ser crente, é lá fora, na vida do seu vizinho, quando você e eu, somos minoria, é lá que a nossa fé, é testada, é lá que a nossa unidade, é lá que a nossa generosidade, é lá que o nosso amor, é lá que o nosso compromisso, é lá que a nossa fé, é testada, é lá, e é lá também, que Deus é glorificado, ou não, pela nossa conduta, então, para o bem do mundo, para o bem da igreja, a nossa unidade, tem que existir, tem que ser cada dia, mais fortalecida, para o bem, de cada um de nós, devemos, tornarmos, esse tipo de comunidade, que vemos aqui, em Atos capítulo 4, e a única maneira, de encontrar, essa unidade, em meio a toda a diversidade, que vivemos, é em torno de Cristo, ressurreto, vivo, entre nós, é Jesus que nos une, irmãos, amém ou não, é somente Ele, Ele é a nossa liga, Ele é a composição, que nos faz, sermos um povo, preste atenção, eu tenho salientado, muito isso, no Velho Testamento, você vê várias referências, de Deus libertando o seu povo, Ele não fala, Deus libertando uma pessoa, Ele liberta um povo, não foi uma pessoa, que Ele tirou do Egito, foi um povo, que Ele tirou do Egito, você vê inúmeras referências, na história, de avivamentos, que aconteceram, tiveram uma ou outra pessoa, que foram líderes, desse avivamento, mas o avivamento, aconteceu no meio da igreja, a igreja que orou, a igreja que enviou, missionários, como os moravianos, a igreja que se rendeu, a oração, então o avivamento, não acontece, apenas individualmente, não, isso não vai acontecer, você pode ser, uma faísca, que vai alcançando pessoas, mas só quando a igreja, em unidade, generosa, for alcançada, é que vamos encontrar, avivamento, em meio de nós, amém ou não? Então oremos ao Senhor, somente quando Jesus, for a coisa mais importante, da nossa história, da nossa vida, é que vamos experimentar, esse tipo de unidade, e essa generosidade, há de transbordar, na nossa vida, na nossa história, quero chamar o pessoal, do louvor aqui, eu quero ir para o encerramento, que é lindo, porque esse texto, ele está, encapsulado, entre duas, grandes verdades, uma verdade que vem antes, e outra verdade que vem depois, como se fosse, o sanduíche de um recheio, antes, quando você lê, o trecho do capítulo 4, você vê uma igreja, em oração, você vê, a igreja, orando, pelos seus líderes, veja aí, capítulo 4, versículo 31, diz, tendo eles orado, eles quem, essa mesma igreja, que nós lemos, eles estavam em oração, tendo eles orado, tremeu o lugar, onde estavam reunidos, todos ficaram cheios, o Espírito Santo, e com ousadia, anunciavam, a palavra, de Deus, então, o que antecede, a viver, da multidão, dos que creram, era um só coração, e a alma, é a oração, não tem como, não tem atalho, não tem um chip, do qual você coloca no seu cérebro, e vira crente, de uma hora para a outra, não tem, é a oração, a oração, preste atenção, a oração, nos tira do centro, das atenções, quando você começa a orar, você é a primeira pessoa, a ser transformada, tocada e mudada, você começa a entender, o poder da interseção, você deixa de ser, né, centralizado em si mesmo, até seus problemas, ficam um pouco menores, depois de que você ora, pode crer, está com um problema grande aí, começa a orar para você ver, Abacuque era assim, o profeta Abacuque, capítulo 1, ele se queixa com Deus, até quando, o senhor não vai me ouvir, até quando eu vou clamar, e ninguém vai falar comigo, aí no capítulo 2, ele se põe a subir a torre de vigia, e eu permaneceria aqui, até ouvir a sua voz, ele insiste em oração, olha só, o segredo da oração, no capítulo 3, o último capítulo de Abacuque, ele muda, ele fala, ainda que a figueira não floresça, eu adorarei o Deus da minha salvação, o que mudou? A oração, a oração muda, parece que a situação de Abacuque, do profeta, parecia a mesma, mas, ninguém ficou mesmo, depois da oração, a oração, perpassa a própria necessidade da pessoa, a oração, é quando Deus molda o mundo, e o nosso mundo, a oração não morre, as orações se perpetuam, para além daqueles que a pronunciam, as orações sobrevivem a uma geração, sobrevivem a uma época, sobrevivem a um mundo, quem é pai aqui? A sua oração alcança os seus filhos, mesmo depois que você for morar com Jesus, quem é avô aí? A sua oração alcança os seus netos, agora vamos para o teste final, quem é bisavô, bisavó aí? Eita glória, aí ó, sua oração alcança os seus bisnetos, que coisa poderosa, a oração é como uma carta viva, sem prazo de validade, ou seja, essa oração que alcançou essa comunidade, alcança a nossa comunidade também, então uma igreja que orava, estava em intercessão, a oração de Jesus Cristo, que eu acabei de ler, para que eles sejam um, ela não se perdeu no tempo, Jesus não errou a sua oração, ah, eu acho que Jesus exagerou, porque nesses dias de hoje, como é que nós vamos viver esse tipo de comunidade, acho que Jesus exagerou um pouco, ei, Jesus nunca errou, ele sabia o que ele estava fazendo, ele registrou essa oração, para que todos sejam um, e o mundo entenda, a quem eles servem, quem eles são, olha que coisa linda, esse é o contexto anterior, depois vem, o texto que estudamos, daí vem o contexto posterior, que é a vida de Barnabé, Barnabé, foi um homem, que no meio dessa comunidade, diz o texto, um versículo, dois versículos apenas, versículo 36 e versículo 37, ele era conhecido como, filho da consolação, era natural de Chipre, ele vem de um campo que ele possuía, trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos, como se fosse a sua entrega, sabe, parece que Barnabé, ele nos cora de vergonha, a ponto de falar, não há nada mais precioso do que Deus, há um texto lindo, que fala quando Davi, estava com seus valentes, e aqueles homens, honravam tanto Davi, pela liderança que Davi exercia na vida deles, e transformou a história deles, que quando eles ficaram sabendo, que Davi tinha sede, alguns homens valentes, corajosos, atravessaram o terreno inimigo, para ir pegar a água de uma fonte especial, como se fosse uma oferta, ao rei, uma oferta de honra, e eles trouxeram essa oferta, para Davi, está aqui essa água fresca, e nós arriscamos a nossa vida, para que você pudesse tomar um gole dela, já pensou? Davi ele pega, aquela água, ele joga no chão, como se dissesse, a minha oferta também será valorosa, para Deus, sabe que, às vezes nos apegamos a tantas coisas, Mardabé nos ensina a viver, e olhar para si mesmo, e fala assim, Deus, será mesmo, que o Senhor é o meu maior valor? será mesmo, que a minha esperança, está totalmente em ti, um exemplo claro disso, foi a história de Jó, Jó tinha tudo, que um homem, uma mulher, pode imaginar ter, tinha filhos, tinha um relacionamento, de intimidade com Deus, ele ofertava pelos seus filhos, mas, as circunstâncias mudam, ele de uma hora para outra, perde tudo, perde tudo, e daí, alguns amigos, vão falar com Jó, vão tentar, ajudar Jó, na verdade, esses amigos, até atrapalharam, tem amigos aí, que às vezes, só atrapalha a gente, viu? mas, esses amigos, começaram a pensar, será que, é um pecado, escudido, será que, Deus está com, pesando a mão, sobre você, por alguma coisa, que você fez, ou deixou de fazer, Jó? e no final da história, do livro de Jó, você começa a entender, que não era nada disso, é porque Jó, tinha que aprender, a valorizar, o seu bem maior, antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora, de contigo, andar, isso não é lindo, é como se Jó dissesse, olha, pouco importa, o que eu tenho agora, porque eu ando, com alguém poderoso, eu não só ouvi falar, mas eu tenho ele, ao meu lado, então, se eu tiver muito, não importa, se eu tiver pouco, continua não importando, porque o que importa, é com quem eu ando, é Jesus, essa igreja, era uma igreja, que andava, nos passos, do Cristo ressurreto, então, quem sabe, eu e você, a semelhança de Barnabé, que é fruto, dessa igreja, não precisamos, quem sabe, abrir mão de coisas, eu não estou falando, nada material, não, você deve saber, o que é isso, eu oro, para que o Espírito Santo de Deus, interprete isso, para nós, para que a aplicação, seja dada por Ele, no seu coração, no meu coração, algumas ideias, algumas convicções, algumas coisas, que nos apegamos tanto, que colocamos, a nossa alegria, naquilo, assim como Abacuque, até quando Deus, porque, isso não tem acontecido, quem sabe, Deus, não vai nos colocar, num momento de escassez, justamente, para a gente, poder valorizá-lo, acima de todas as coisas, Abraão, novamente voltando a história dele, foi testado nisso, Abraão, toma o seu filho, o texto diz, o filho que você ama, e oferece-o para mim, naquele monte, Abraão, obedeceu, e quando Deus, poupou o seu filho, naquele momento, em que ele desceria o cutelo, ele fala, agora eu sei, que você, me ama, lembra de Pedro, quando negou Jesus, João capítulo 21, ele é restaurado, e Jesus diz, Pedro, tu me amas, ele faz três vezes, a mesma pergunta, na última, Pedro responde, ah Deus, eu não vou responder, porque o Senhor sabe, todas as coisas, o Senhor sabe, o que está dentro do meu coração, só o Senhor, pode restaurar, esse amor verdadeiro, hoje eu sou um Pedro, daquele que o negou, no seu momento, de maior dor, hoje eu sou um Pedro, restaurado, não por uma convicção própria, mas por um agir de Deus, na minha vida, é o Senhor, que me capacita, a amá-lo, da forma como eu devo, amá-lo, tu sabes, todas as coisas, Deus, tu sabes, todas as coisas, Pedro foi deixado ali, na escassez, naquele momento, diante de Deus, a escassez das palavras, para que Deus, fosse tudo, na vida dele, a escassez das palavras, a escassez das palavras, a escassez das palavras,